Olá pessoal, sou o David Machado de Souza, sou artista orientador das oficinas culturais de Caraguatatuba. Pessoal, na aula de hoje, eu estou aqui com as madeiras de pallet. Hoje, pessoal, vou estar preparando aqui uma lixeira. Porém, pessoal, vou fazer uma lixeira de tamanho de porte médio, né, no tamanho de 70 cm. Então, pessoal, vou fazer a preparação agora das madeiras. Eu vou cortar todas elas com 70 cm, depois eu vou sarrafiar elas, porque eu vou fazer ela frisada. Para mim não fazer essa madeira aqui tão grande, eu vou deixar ela toda gabaritada na mesma medida. Então, agora, pessoal, vou fazer o quê? Vou esquadrejar elas, vou cortar na medida, sarrafiar, depois deixar e começar a preparação das madeiras para a gente estar fazendo a montagem. hoje. Beleza, pessoal? E vocês vão acompanhando aí o passo a passo aí depois. Então, pessoal, aqui ó, já fiz os cortes das madeiras, pessoal. A parte da lixeira. Essa é a parte do fundo. Essa é a parte da tampa, ambas com 41 cm. Aqui, pessoal, vocês podem ver o detalhe que tem aqui. Eu fiz esse rebaixozinho na ponta de cá, que vai ser a parte de baixo, né, pessoal? Até para esteticamente ficar mais acabado, mais bonitinho, né, pessoal? Isso vai ser o formato das laterais, né, pessoal? Aqui vai ser a tampa. E para revestimento e laterais, pessoal, esse sarrafim, com aquelas tabas no começo que eu preparei, né, preparei elas todas com 3,5 cm, porém com 70 cm de comprimento. Agora, pessoal, agora é só a parte de montagem, tá? É, parafuso, vou fazer ela parafusada, por se tratar que vai colocar a peso, né, parafulinha vai ser mais prático. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai fazer a montagem dela. Preparar aqui a bancada, para a gente poder estar parafusando ela. Tá? A tamanho da lixeira. Eu sarrafiei as madeirinhas de palha, já estou com 3,5 cm. Aqui é a outra parte de 70 cm, porém essa aqui está um pouquinho mais larga, porque isso aqui é para mim fazer a parte do fundo, para não ser ripado. E esse aqui também serve para fazer o travamento. Aqui dois pedacinhos de tabas de 40 cm, por 25 cm. Porém eu fiz esse detalhezinho aqui, pessoal, para não ficar aquele caixote, né, para dar até um acabamento, para ficar mais bonitinho. E fica nesse formato aqui, dois pedacinhos de tabas iguais, 40 por 25 cm. Porém aqui eu fiz um detalhezinho aqui, pessoal. Tirei 10 cm daqui, da parte. Tirei dos quatro cantos iguais, duas tabas iguais. Depois eu tenho a parte da tampa, eu explico para vocês conforme a gente vai fazendo. Pessoal, aqui é simples, tá? Aqui eu vou começar, geralmente, começo pelo fundo. Aqui eu dividi o espaço do fundo aqui, pessoal. Dividi o meio dessa ponta aqui, dividido. Eu fiz um tracinho para poder facilitar. Aqui também eu dividi, tem dois centímetros para madeira. Dividi um tracinho. E daí eu emendo um tracinho no outro aqui, pessoal. É o jeito mais fácil para fazer e para começar. E aí E aí E aí Esse aqui, ó Ripadinho tudo com 70 centímetros As duas partes iguais aqui, pessoal Esse aqui ficou lateral Parte do fundo Geralmente eu ponho uma mais grossa assim Pra não ficar muito vazado, até por causa de cachorro Os vãozinhos nas laterais aqui Eu deixo um pouquinho mais estreito Mas tem que deixar o vãozinho também Por causa do lixo vazado, essas coisas, né Esse aqui ficou lateral 70 centímetros e 40 Você pode ver também que não ficou uma lixeira tão pequena assim, né Mas acho que Pro tamanho de uma casa normal Com uma família de 5 pessoas, acho que Tamanho fica legal Tá vendo, pessoal? Esse aqui vai ser a parte da tampa Um pouquinho mais fininha E aí E aí Vamos lá. Vocês podem ver, ó, o mesmo esquema do queijo, porém não precisa de madeira grossa, o vãozinho pode ser mais predissível. Também acho que sem novidade também, acho que o mesmo procedimento que fez a lateral, porém um pouquinho menorzinho, mais estreitinho. Então, pessoal, a aula de hoje, pessoal, foi essa lixeira, como no começo da aula que eu tinha explicado, né, das preparações da madeirinha, pessoal. Olha aqui pra vocês verem, ó, 70cm por 40cm, ficou um tamanho legal. A tampa aqui eu fiz com 10cm, tudo madeirinha também, ripadinho, tudo... Pessoal, essa aqui é a praticidade de fazer essa lixeira, pessoal, é você cortando as madeiras tudo na menor medida, né? Como eu tenho a saia de bancada, eu filitei essas aqui pra esteticamente ficar, mas quem não tiver também pode fazer com a madeira do pallet normal. Aproveitei esse puxadorzinho aqui, pessoal, esses puxadorzinhos aqui, que você acha muito aí de modo que a turma descarta na rua aí, de modo incorreto. Mas a gente aproveita algumas coisas que a gente acha, então aproveitei esse aqui, peguei e coloquei aqui, ó, me serviu bem agora. Pessoal, aqui a instalação da lixeira, pessoal, a gente tem três opções. Geralmente, quando você vai comprar numa loja uma lixeira dessa, geralmente eles vendem o baú da lixeira. Por quê? Porque aqui, pessoal, pra dar uma ideia, pode estar por um prano, parafusando uma madeira, pra quem tem aquela calçada larga, geralmente eles põem no chão lá na frente, quando fica perto de casa. Aí, geralmente, eles parafusam uma viga aqui na altura que quer deixar lixeira, né? Geralmente é fixada na lateral. Ou quem tem aquela calçada curta, eles parafusam assim, pessoal, dessa forma. Parafusam aqui, né? Abaixo da tampa. Essa parte aqui, geralmente, é chumbada na parede, né? Dá um descanso aqui de uns oito centímetros, pra poder dar o movimento da tampa aqui. Ou aqueles que podem colocar aquela madeira grossa no meio, aquele quadrado, né? Que eles chamam de pé direito. Da minha ideia, essa opção. Porque, geralmente, no fundo aqui, pessoal, vocês podem ver, ó, geralmente a gente deixa a madeira mais larga. Pra quê? Quem quiser ter essa opção, pra eu comprar uma madeira larga aqui, encaixa no meio, parafuso aqui, por cima da madeira, é uma das opções. Então, pessoal, tem essas três dicas pra você fazer a instalação dela. Aqui. É madeirinha de palha. Custo-benefício, pessoal, pra fazer é bem pouco. Média de 40, 50 reais, que gasto pra fazer isso aqui. O máximo. E tá aí, pessoal, o resultado. Acho que é uma coisa aí que é pra todos os lares. Residência, né? Aí, o tamanho, geralmente, a pessoa faz no que for de necessidade. E fica aí a dica, pessoal, pra ter em casa aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é a parte de trás. Duas dobradinhas também, pessoal, usadas também. Né? Aí, dá um movimento tranquilo. Fácil de instalar também. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. E fica a dica aí, pra quem quiser ter um lixeiro em casa. É a facilidade pra fazer. E o custo também é bem baixo. Então, pessoal, até a próxima aula. E espero que vocês tenham gostado aí, tá? Tchau, 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 tchau.